O Senhor é o seu favor, o universo chama a fé E a vida não vai ser fácil Levou, levou, levou na minha coração Eu entendi a gratidão E levou, levou, levou E levou, levou, levou Aleluia! Eu entendi a gratidão Eu entendi a gratidão Eu entendi a gratidão E levou, levou, levou Olá! Vem me dar meu coração Vem me levar de gratidão Me derrubou Me derrubou Vem me levar para me deixar Pra me perder a pena E eu não sei o que me deixa agora Que eu tomei no meio da história 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 Amém. 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 Amém.